Bom dia, muita paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuando o nosso projeto Raízes, vamos ler Marcos capítulo 4, do versículo 21 ao versículo 25. O título seria A Parábola da Candeia. E diz-lhes, vem porventura a candeia para ser posta debaixo do cesto ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador, ou seja, a luz não foi feita para ficar escondida, mas para iluminar o ambiente de escuridão de trevas. Para clarear, né? Versículo 22. E esse é o papel da luz. A luz faz o que está oculto ficar claro, evidente, para que aqueles que estejam na luz também possam ver. Versículo 23. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. E disse-lhes, atendei ao que ides ouvir, com a medida com que medides, vos medirão a voz, e ser-vos-á ainda acrescentada. Porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até ao que tem, lhe será tirado. Então, se eu medir algo, aquela medida que eu medir, alguém irá me medir e ainda será acrescentado. Ou seja, se eu julgar alguém, julgar uma pessoa, alguém depois poderá me julgar, e de uma forma maior. Ou seja, aquilo que eu plantar, eu colherei. E se eu planto uma semente de laranja, por exemplo, e se essa semente cresce, se torna uma árvore, vai dar muitas laranjas. Então, aquilo que eu medi, como está escrito aqui, a medida com que eu meço, me medirão, e ainda será acrescentada mais. Então, tudo que a gente planta, a gente colhe, e colhe mais um pouco, de repente. Ok? Então, fica com essa palavra, que Deus abençoe a sua vida. Meditamos mais uma vez, e vamos continuar meditando. Em nome do Senhor Jesus, um abraço, que a graça e paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo. Tchau, tchau. Até mais.